Olha esse número, 9 mil reais de prejuízo para uma loja. Uma loja de roupas e acessórios no bairro Santos Dumont, zona norte da capital. O roubo foi praticado por dois menores no mês de abril. Na época, a polícia conseguiu encontrar um dos jovens. E hoje, o outro menor infrator, como é chamado pela lei, também foi apreendido pela polícia. Marcos Couto. A polícia civil de Sergipe conseguiu apreender o segundo adolescente que fazia parte de um grupo criminoso que agia na zona norte de Aracaju. De acordo com as investigações, a dupla chegava em lojas que comercializavam roupas e utensílios e se passavam por clientes. Olhavam o material, iam até o provador, um perguntava para o outro. Ou melhor, um perguntava para o outro. E aí, tá bom? Eu acho que ficou legal. Sacavam de um revólver, o outro da faca, rendiam funcionários e o proprietário e anunciavam assalto. Roupas, cintos, além de materiais de decoração, os homens conseguiam pegar tudo. Um prejuízo de aproximadamente nove mil reais. O primeiro adolescente já tinha sido apreendido no mês de abril e o segundo, agora no dia primeiro. A polícia agora busca informações quem seria a pessoa responsável em comprar os produtos que eram furtados e roubados pela dupla. Quando o fato acontece, a notícia aparece com a imagem de Hudson Vicente, repórter Marcos Couto. Vamos falar do trabalho da polícia militar.